Palavra de vida eterna No Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 9 a 13 Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe Segue-me Ele se levantou e seguiu a Jesus Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus Vieram muitos cobradores de impostos e pecadores E sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu Aqueles que tem saúde não precisam de médico, mas sim os doentes Aprendei pois o que significa Quero a misericórdia e não o sacrifício De fato Eu não vim para chamar os justos Mas os pecadores Hoje celebramos São Mateus apóstolo e evangelista É exatamente este homem que foi chamado por Jesus Estava ali como cobrador de impostos Com uma fama péssima Certamente devia ter roubado das pessoas Porque era muito fácil que aqueles judeus que trabalhavam para os romanos Também se envolverem naquelas tramóias todas de corrupção E este homem é olhado por amor E com amor da parte de Jesus Que tem a coragem de dizer apenas isso Segue-me E quem está contando aqui é o próprio Mateus É uma espécie de autobiografia Certamente A sua vocação é vocação de cura É um doente que precisa de médico O médico é Jesus Que se senta à mesa com pecadores Não para se contaminar Mas para curar Podemos deixar em nosso coração A palavra de Jesus no evangelho de hoje Eu não vim para chamar os justos Mas os pecadores O que pode de um lado ser altamente consolador para nós E no entanto serve também para questionarmos Porque eu não posso dizer Ah, eu sou pecador, então Deus gosta de mim Parar nisso aqui É tentar a Deus Eu reconheço que sou pecador E no entanto Eu dou um passo a mais Para que este caminho Me tire da realidade do pecado Sair de mim mesmo Para ir ao encontro do Senhor E por causa do Senhor Ao encontro das outras pessoas E é muito bom Que a palavra de Deus hoje Nos acene A misericórdia Bondade imensa de Deus Para todos nós É palavra de vida eterna Dizem Também Sarmén